Lá na mata tem a milhão redaçorema Isso! Vamos assim! Lá na mata tem a milhão redaçorema A minha escola tem a maritadição Clareia de india, cabocos em testa Que beleza, que beleza, que beleza! O navio dos amores Ah, tá grande aqui! Firma o ponto, né? A Mariana quer tirar Deixa girar Sarafá Mente liberta, não aceita cativeiro Natalão, gira, é rei E o ponto na gira A Mariana quer girar Deixa girar Sarafá Mente liberta, não aceita cativeiro Natalão, gira, é rei Salve, salve, salve! Salve o Brasil caboso Salve a Bahia de noite sem fim Olho quebrando Poeira no dedo e moinho Mistério devaneio destruir Ele voou Seguindo as flores do mercado em Salvador No solo amado de paz do Biabá Fez a cabeça pra o jovem caçador Ei, viola, as pés da preta samba Ei, coléia Ei, coléia João queimou o seu lugar Na sombra da camineira Perfume de alô e deitê Bailão e aô Na bacia do sireno Lá na mata tem a milonga da jurema Lá na mata tem a milonga da jurema Careia de tia Caboclos em festa Fundamentos da bachada Saber da floresta Fez a liberdade Linda fantasia No esplendor das noites de folia Vestiu orgulho dos seus ideais Dos palcos aos palácios Negros barcos não voltam atrás Lutou, lutou, lutou Lutou Suas armas a arte e a fé Coroado rei do candomblé Encantado nos braços de Elsan Grande rio O samba jamais silencia Clama no quilombo de caxias O fim da intolerância Lá manhã O fim da intolerância Vibu-panto na jurema A baiana quer girar Pesca girar Sarávã Nem te liberta Não aceitaывать veio A talão dirá É a rei Vibu-pantoso na jurema Vibu-pantoso na jurema Pesca girar Pesca girar Sarávã A gente liberta, não aceita cartimeiro Cata longe da rede Salve o Brasil caboto Salve a Bahia de noite sempre Olha o quebrando O herano redemunho Mistério evaneci Ele morrou Seguindo as cores do mercado em Salvador O Sol amado de Pai, o Piana Vizinho de Oliveira E vió Faz pedra preta sambar Que goméia João firmou o seu lugar A sombra da gamineira Perfume da lua e dente Bailão e a outra A magia dos dire Lá na mata tem a minonga da Jurema Lá na mata tem a minonga da Jurema Lareia indígena Caboclos em festa Fundamentos da baixada Saberes da floresta Lá na mata tem a minonga da Jurema Clareia, ditinha, caboclos em festa Fundamentos da baixada, saberes da floresta Fez da liberdade e da fantasia No esplendor das noites de folia Vestiu o orgulho de seus ideais Dos palcos aos palácios Dentro dos barcos não voltam a casa Minhas palhações, queridas Suas amarras de a fé Coroa do rei do campo Reberta Grande rio O samba jamais silencia Clama no quilombo de casias O fim da intolerância do amanhã O fim da intolerância do amanhã Viva o povo na China A baiana quer girar Deixa girar Saravá Nem se liberta Não acenda cate de meio Tatalão girar É o rei do guerreiro Bate no peito em ti Que beleza, hein?